Olá pessoal, eu Tia Andréia, eu Tia Solange, eu Tia Suelen, eu Tia Carla estaremos na canção explicando para vocês o verdadeiro significado da Páscoa Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Pede passagem, há de amor, sede Senhores, o companor Sede Cristo, caminho para o céu, rode o orientador Há de alegria, amizade e amor Vocês conseguiram entender que o verdadeiro sentido da Páscoa foi o amor de Jesus Cristo por todos nós? Muito legal! Agora vamos para as nossas atividades? Sim. Olá, meus amores. Agora, a turminha do maternal pegará o livro e fará uma linda pintura no coelhinho. Na página 29. Logo depois, ao terminar essa atividade, nós iremos para a folhinha. Nós vamos decorar usando a criatividade de cada um. Vocês podem pintar com giz de cera, lápis de cor, cola colorida, com o que vocês quiserem. Mas chame o papai e chame a mamãe para participar dessa atividade. Um beijo! Oi, voltamos! Oi, gente! Agora, a turminha do maternal 2 pegará o livrinho de Natureza e Sociedade. Na página 33, com a ajuda do papai, a ajuda da mamãe, nós iremos pesquisar em jornais ou revistas a primeira letrinha do nosso nome, o nome de cada um. E colará aqui, no meio do ovo de Páscoa. E agora, Tia Andréia, temos uma folhinha também. Nós vamos colorir bem bonito o coelhinho com os ovinhos. Olha que lindo, gente! Faça um colorido lindo. Mas não paramos por aí, Tia Carla. Nós temos bastante atividade. Nós precisaremos de algodão, pois nós iremos colar na orelhinha do coelho. Façam bem bonito, tá bom, meus amores? Beijos! Olá, pessoal! Agora são as atividades do pré-1. Vamos lá! Na nossa folhinha, nós vamos enfeitar o ovo da Páscoa com papel picado, o papelzinho que vocês tiverem em casa. Enfeite ele todinho, bem bonito, tá, gente? E agora, essa outra folhinha, que também é muito interessante. O que vocês vão fazer? Um colorido bem lindo no nosso coelhinho e no nosso ovinho. E quando terminar, vamos pegar o algodão e vamos colar na orelhinha do nosso coelhinho, ok? Ó, beijos! Agora, atividade do pré-2. Nessa folhinha, vocês vão ter um ovo de Páscoa e vocês vão pintar cada parte do ovo de Páscoa com uma cor diferente. E ao terminar, vocês vão envolver esse ovinho com barbante, ok? E vamos pegar agora o nosso livrinho de natureza e sociedade na página 48 e pintar todos os símbolos que simbolizam a Páscoa, ok? Beijo, gente! Feliz Páscoa! Beijo!